Tvc Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Únique, por você, sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você, Tô Dimo, a gente nasceu para construir, Claro, vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a Casa brilha, e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Tvc Agora. Parabéns pra você Vamos lá então, porque chegou o momento aqui na 3, Mateuzinho Ah não, 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 perdão, antes de, oh, viajei, antes disso tem o envelope, né? Vamos pra cá, porque no domingo a polícia militar prendeu dois, não, isso já foi, né? Agora é o que mesmo, diretor? E olha só, gente, olha aí, essa amobra me eca Vamos conversar com a... Deixa eu ver aqui Viajei, viu? Não sai daí que a gente volta já já com muito mais Amanhã, 11 horas da manhã, a gente estará de volta, eu, Mari e todo o nosso time de jornalismo, com o seu Tvc Agora Valeu, meu povo! Tchau, tchau! Bom dia, bom dia! Eu aqui me preparando pra entrar, o diretor me enganou, né, ô cara? Beleza! Tava aqui fazendo abertura sozinho Obrigado, viu, Mateuzinho? Obrigado a toda a nossa produção, edição Quem foi que fez esse videozinho aí, hein? PH, e, PH! É, tem um pedaço do Lucas, né? Gente, obrigado! Pois é, hoje é meu aniversário 18 de março, completando mais um aninho de vida Não é todo dia que a gente completa a maioridade, né? Obrigado, viu, gente? Valeu, meu, de coração Que Deus abençoe cada um de vocês também aí Toda a nossa produção, toda a nossa equipe, todo o nosso time de jornalismo Toda a nossa equipe técnica de engenharia, comercial, administrativo Ou seja, a todos do grupo do RCM de comunicação Que de coração eu tenho um grande carinho, tá bom? Vou guardar, com muito carinho Você achou que a gente não ia se envolver nessa, né, Rudinei? Parabéns, amigo, Rudinei Obrigado, valeu Olha, isso aqui é uma cesta da minha amiga Val Que mandou pra você Val, um beijo pra você Nós estamos na 2? É, acho que é Um beijo, deu tudo certo Ah, dona patroa, minha esposa, Val Olha só Viva o Rudinei Ah, poxa, bacana demais Tem até flores Eu nunca ganhei flores na vida, sabia? Meu filho, essa esposa é maravilhosa Eu nunca ganhei flores Porque a minha esposa é incrível Amor, beijo, te amo muito, tá? São 9 anos juntos já 9 anos Não são 9 dias Não são 9 meses São 9 anos de muito amor e carinho E eu sou super emotivo, você sabe, né? Olha aqui, ó Eu tô vendo, deixa eu te ajudar aqui Pronto É verdade, ó É, vai borrar Ai, vai borrar minha maquiagem, gente Ai, que delícia É verdade, vai borrar mesmo Vai ficar esquisito aqui Mas, ó, de verdade Marizinha, um beijo Aninha, beijo também Quer que eu guarde ali pra você? Guarda, cara Que daqui a pouco eu vou detonar isso aqui Ou você quer deixar aqui? Não, guarda lá Ai, ai Pois é, obrigado, viu, Mari? De nada Amor, beijo, tá? Tá em casa assistindo lá também É isso, gente Começamos diferente Vocês me quebraram Não tem mais ritmo pra começar o programa Quebraram Me quebraram no meio Mas, de verdade, de coração Obrigado ao Matheus Ao japonês Ao Ivaíra aqui Ao bendito Ricardinho A todo o nosso time de jornalismo Da redação Gente, obrigado, tá? De coração mesmo É... A gente faz um trabalho aqui muito sério Com muita responsabilidade Mas com muito carinho também Muito respeito Um pelo outro, obviamente Entre os nossos profissionais Mas com respeito e carinho A você do outro lado E é o que me motiva Acordar cedo todo dia Correr atrás De fazer um trabalho diferenciado Ter uma linguagem Bastante popular Porque eu acho que é isso Que a gente leva, né? As amizades E os corações Que a gente conquista Na caminhada, né? Valeu mesmo De coração Vamos lá, né? Destaque do programa de hoje Primeiro de hoje Com a Tati Simon Fala, Rude Bom dia pra você Bom dia a todos Daqui a pouco Informações de mais um golpe Que tá fazendo vítimas E dessa vez Quem são os alvos? Os empresários, viu? Fique atento Porque eu trago todos os detalhes Já, já Aqui no TVC Agora de hoje E não para por aí não, viu? Porque a indefinição Sobre a venda da UFN3 Tem reflexo direto Na casa do trabalhador De Três Lagoas, né? Que vinha se preparando Para um cenário E ao longo do caminho Teve que mudar aí Algumas expectativas, né? Hoje pela manhã Também teve protesto Em frente à Prefeitura Municipal De Três Lagoas Mães e responsáveis De crianças autistas Realizaram então Esse protesto Porque estão alegando Que não tem profissionais Nas escolas Para atender Essas crianças Ou seja, as crianças Não estão podendo ir Estudar De forma presencial Assim como as outras crianças Que retornaram No dia Os outros alunos Que retornaram No dia 7 de março E começou neste mês A venda dos autotestes De Covid-19 Direto do balcão Das farmácias A gente vai falar Sobre isso Como que funciona E obviamente também Qual é a finalidade Desse autoteste Ou seja, que você mesmo Compra e pode fazer A realização dele Em casa Obviamente também Respeitando todas As normas De biossegurança E você já deve Estar se perguntando Álcool ou gasolina Muita gente Dúvida também Assim como Eu e você Pelo preço que está O combustível A gente tem se perguntado Afinal de contas Está valendo a pena Abastecer com álcool Ou com gasolina A gente preparou Uma matéria Sobre isso também Tudo isso e muito mais A partir de agora No seu TVC Agora com notícia Informação Interação A sua participação Estamos ao vivo Tá minha gente Ao vivasso também Pela Rádio Cultura FM 106.5 Pelo Facebook Pelas nossas Plataformas digitais Pelo portal RCN67.com.br Então faz o seguinte Para você que está No Facebook Não esquece de compartilhar Tá bom Facebook.com.br Cultura.tv Está aqui o endereço Para você E tem também O JP News MS São duas fanpades Para você poder Interagir Comentar Manda seus parabéns Para mim também Lá vou lendo o recado De todos ao longo do programa Tá bom Comente Compartilhe O máximo que você puder Hoje é sexta-feira Se estou com alegria Com animação E obviamente Com esse jeitão diferente De levar informação aí Até você Até a sua casa Tá bom E a gente já começa também Falando ao vivo Com meu querido Alfredo Neto Que também roda as ruas Da cidade Que vem trazendo informações Do setor policial Uma mulher de 49 anos Se feriu E um homem de 49 Olha aí Perdão Um homem de 44 Com uma facada Na noite de ontem Ali no São Carlos Alfredo Neto Conta pra gente Por favor Que história é essa Um homem e uma mulher Feridos Uma discussão Como que foi que aconteceu isso Bom dia Olá, bom dia Rude Parabéns Feliz aniversário Para você Muitos anos de vida Que Deus ilumine O seu caminho Te traga saúde Muita paz Sucesso Meu irmão Ontem Por volta das nove horas A polícia militar Foi chamada Para comparecer Na rua O Washington Da José da Costa Ali quase na divisa Do bairro Parque São Carlos Com o bairro Guanabara Onde um desentendimento Terminou em dois Feridos A faca Um homem de 44 anos Teria ido na casa De um colega E eles teriam começado Desde a parte da tarde Ingerir bebidas alcoólicas E também fazer consumo De entorpecentes A dona da casa chegou E não gostou Da situação Começou a discutir Com o filho O homem tentou Entrar no meio E pegou uma faca Para a mulher De 49 anos Após ela Tocar os dois No local A mulher tentou Tirar a faca Da mão dele Acabou se cortando E para se defender Correu atrás do homem Que acabou ferido Com a facada Nas costas O SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Foi chamado Atendeu as duas vítimas O homem foi levado Para a UPA De ambulância E a mulher Para a UPA No camurão Da Polícia Militar Porque uma outra Viatura do SAMU Não poderia atender A ocorrência Que já estava Em atendimento A outra ocorrência Conversei com a mulher De 49 anos E ela contou Um pouquinho Do que teria acontecido Vamos ouvir Ninguém nunca me bateu Nunca me encontrou Meu filho é um bicho Me assiste E meia de meu filho O que aconteceu aí Senhora? Como que foi? Desde o ano Acabou minha volta Ele me botou Ele levou as mãos Todas se trocando Ele e meu filho Aqui Hoje eu vou sentar Eu cobrir meu barro aqui Para ir embora Quando cheguei aqui Ele começou a me gritar O vagabundo aqui Estava ali E o vagabundo Pai ali olhando Ele pegou um ataque Ele passou de mim Aqui Pegou o chute Ali derrubou ele E a bicha Perdiu Ataque Em dinheiro Após O atendimento As vítimas Na UPA Unidade de Pronto Atendimento A mulher De 49 anos E o homem De 44 Foram levados Para a DEPAC A Delegacia De Pronto Atendimento Comunitário Aonde foram Autuados Como autores E vítimas De lesão corporal Recíproca Com arma branca Os dois Irão responder Um inquérito Que irá correr Na terceira delegacia De Polícia Civil Hoje É que situação Complicada E tudo isso Por causa da bendita Da mardita Da droga Do entorpecente De produtos ilícitos Infelizmente Ela até relata Que ele passou o dia inteiro Se drogando Junto com o filho E tudo mais E obviamente Essa situação Foi o ápice Obviamente De uma sequência De discussões De brigas De trocas De agressões Até que culminou Agora com essa situação Mais grave Que foi essa facada Mas com certeza Esse casal Acaba vivendo Em pé de guerra O tempo todo Essa situação Acabou sendo Só a consequência Dessa briga Que existe Dentro de casa Não é Alfredo? Isso Rody Só para ressaltar O homem Que foi espaqueado Ali É um colega Do filho dela E ambos Estavam ali Na residência Desde a hora Do almoço Fazendo consumo De bebidas Alcoólicas E segundo ela Entorpecentes O pai Do rapaz Ali O companheiro Dela Segundo ela Não teria interferido Na discussão E ficou somente Por ela Hoje de manhã A polícia Foi chamada No mesmo local Porque segundo Informações Policiais militares Estaria havendo Uma discussão Um pouco mais Acalorada Entre a mulher E o filho Mas o caso Não chegou A ganhar proporções De ter que parar Na delegacia Caso resolvido Ali mesmo Com a presença Dos militares Rody Perfeito E olha Logicamente Mais informações Do setor policial Daqui a pouquinho Colado com o TVC Tem o pulseiro de prata Com a apresentação Do Israel Espíndola E obviamente Todas as notícias E informações Do setor policial Aqui de Três Lagoas Passam por esse camarada Aqui né Alfredo É Rody Infelizmente Como você ressaltou Minutos atrás A presença da droga Nas discussões 90% dos casos Que vão parar Na delegacia De violência Lesão corporal A ameaça Ou até mesmo Homicídio e feminicídio A droga está no meio Seja ela lícita Ou ilícita E hoje de madrugada Por volta das duas e meia Houve um incêndio Em uma residência Uma mulher que tacou fogo Nas roupas Da filha mais nova Foi polícia Corpo de bombeiros Há o medo Dali dos militares Da criança E dessa pessoa Que estavam Dentro da casa Terem aspirado fumaça Ou terem Sido carbonizadas Por causa do incêndio Tudo não passou E a droga E a droga Infelizmente Estava ligada No meio Dessa ocorrência Rúdia Perfeito Meu irmão Tá aí Obrigado Um abraço Pra você Bom trabalho Daqui a pouco Viu minha gente Meio dia e trinta Tem o Pulseira de Prata Alfredo Neto Israel Espíndola Jean Martins O Edu Suede Também Ou seja Um timacho de jornalismo Trazendo as informações Do setor policial Pra você Aqui na sua TVCHD Vem comigo A partir de agora Porque tem também Recado Pra toda a nossa audiência Gente Olha a pisadinha aí Explosão de prêmios Foram 12 grandes sorteios Durante a nossa programação Durante esses últimos meses Prêmios que fizeram A diferença na vida De muita gente Centenas de prêmios Sorteados Nas redes sociais E ao longo De toda a programação Aqui das emissoras Do grupo RCN Mas agora chegou a hora Dia 6 de maio A partir das 11 horas da manhã Ao vivo Pela sua TVCHD Terá então O sorteio final Da promoção Explosão de prêmios E tem um carro Zero quilômetro De presente pra você É isso mesmo Um carro zero quilômetro Com valor aproximado De 60 mil reais Pra concorrer Basta você Comprar nas empresas parceiras Participantes da promoção Preencher o seu cupom E ficar na torcida Panorama Materiais de construção Postos BR Nikkei Paraty Sete Farma Constru Luz Mix Ótica especializada Vitro Box Mega Real Pet Shop Cat Dog Sorteio final Dia 6 de maio Ao vivo Pela TVCHD Mais uma promoção Exclusiva do grupo RCN Porque juntos a gente Faz a diferença E a Receita Federal Emitiu um alerta Viu Para um novo golpe O estelionato envolve Uma guia falsa Do Simples Nacional Para pagamento Via Pix Quem tem os detalhes E as informações Importantes Para a gente É a Tati Simão Mais um golpe Na praça E de novo A tecnologia Servindo como ferramenta Para os estelionatários A Receita Federal Emitiu nesta semana Um alerta Para novo golpe Desta vez Utilizando o guia falsa Do Simples Nacional Para o pagamento Via Pix O golpe Consiste assim O empresário Recebe uma espécie De guia para pagamento Simulando o chamado DAS Que é o documento De arrecadação Do Simples Nacional Que é enviada Por correspondência Com indicação Do Simples Nacional Como remetente Daí o contribuinte Tenta realizar o pagamento Por esse meio E o sistema Aponta para uma empresa Privada No momento em que Se realiza o pagamento Via Pix É neste instante Que o sistema Direciona o pagamento Para uma empresa Privada Denominada Simples Pagamento Online LTDA Pronto O empresário Caiu no golpe Desta vez O alvo São os empresários Optantes pelo Simples Nacional Os contribuintes Precisam estar Muito atentos Aos pagamentos pendentes E dívidas em atraso Essa checagem Deve ser feita Sempre no site Oficial Da própria Receita Federal As dívidas Do Simples Nacional Podem ser consultadas No portal ECAQ Disponível no site Da Receita Federal Ou direto No portal Do Simples Nacional O delegado regional De Polícia Civil De Três Lagoas Ailton Pereira Destaca que golpes Virtuais De estelionato Tem aumentado Consideravelmente Na cidade Nos últimos meses E também No caso O estelionato Aumentou muito Crimes virtuais O interessante É não acessar Esses links Que vem pedindo Para que a pessoa Acesse Com essas promoções Absurdas Interessante também Aquele pedido Do familiar Para que deposite Um dinheiro Na conta dele Que ele está desesperado Que mudou o número Do celular É interessante Que a pessoa Que vai favorecer O parente A suposta vítima Ela já ligue Para esse parente Saber se realmente É ele que está pedindo Aquele valor Aquele valor De emergência Ali na hora Que muitas vezes Ela não se atenta Para esse fim Deposita aí na conta Do malandro Do estelionatário Reaver o dinheiro Fraudado É ainda um desafio Conforme explica O advogado criminalista Marcos Acamini No entanto Segundo ele A orientação É de sempre registrar Boletim de ocorrência E colaborar Com a investigação Policial Apesar das redes sociais Da tecnologia Trazer Uma evolução Um conforto Principalmente Na pandemia Para que a gente Possa conversar Com familiares Mesmo distantes E etc Só que também Tem que ter um cuidado Porque Existem Questões positivas Mas também Outras questões Negativas Se houve um prejuízo Então ir até A delegacia de polícia Registrar o boletim De ocorrência Ir com toda A documentação Então não apagar As mensagens Não apagar A troca de e-mails Se tiver Um número De telefone Que recebeu Esse contato Telefônico Também registrar Levar tudo Em mãos Porque Possivelmente Haverá Uma investigação Pode-se encontrar Sim Esse golpista Olha Os cuidados Para não cair Nesse golpe A gente sempre Destaca aqui Eles são tão básicos Mas é que às vezes No anseio Na ansiedade Ali Até mesmo Na euforia A gente acaba Cometendo algumas gafes E a gente acaba Não se atentando Para os sinais Eu sempre falo Quando o golpe É via WhatsApp Faz uma chamada De vídeo O bandido Não vai atender Do outro lado O estelionatário Ele não vai atender Essa chamada de vídeo Porque ele está se passando Por uma pessoa Por outra pessoa Por um conhecido seu Então faz uma chamada De vídeo Por via das dúvidas Agora por exemplo Se você receber um documento Se você tem Qualquer Qualquer Meio Tido como legal Como você acha Ser legal Um boleto Ou alguma coisa Te pedindo para fazer um Pix Hoje A gente As instituições financeiras Não pedem Para ninguém fazer Pix Entendeu Os boletos Você tem que verificar Na hora do pagamento Porque muitas vezes O boleto Ele está bonitinho Ali em cima Tem o nome Da instituição Onde você tem Por exemplo Alguma conta Algum débito Embaixo tem O código de barras Quando você Aponta a câmera Do seu celular Que você vai pagar Por exemplo Pelo celular E que aparece Que faz a leitura Do código de barras Confirme antes Os dados Antes de você Confirmar o pagamento O próprio aplicativo Ele já te mostra Todos os dados O nome De quem vai estar Recebendo Aquele pagamento E os valores E vencimento Tudo mais Se os dados Que aparecerem No aplicativo Não baterem Com os dados Que estão no boleto Pode ser um golpe Entre em contato Com a sua instituição Financeira Ou qualquer outro Departamento Que esteja fazendo Essa cobrança Então os cuidados Para não Caírem no golpe Dependem da gente É atenção Redobrada Sempre Tá bom Fica atento Eu sempre falo Não vamos facilitar A vida do bandido Não Porque se não Também daqui a pouco Está muito fácil E hoje Esse tipo de crime Tem crescido muito Justamente pela segurança Que os bandidos Estão sentindo Em fazer Em aplicar Esse tipo de golpe Vem para cá Que eu quero dar um recado Muito legal para você Também Agora eu quero falar Com você Que está em busca De tintas E revestimentos Pintou muitas ofertas Na Casa das Cores O mês de março Você pode poder Aliás Você poderá aproveitar Tudo o que você precisa Lá na Casa das Cores Seja para sua construção Ou reforma E claro Pagando muito pouco Viu Tem caixa de 20 quilos Por exemplo De textura e grafiato Velotex Em várias cores E a pronta entrega A partir de R$ 76,90 Olha que precinho pequenininho Tem também esmalte sintético Velocor No galão de R$ 3,600 A partir de R$ 82,90 Está certo esse preço? Está sim Porque a Casa das Cores Preparou isso para você Tem lata De 18 litros Latex Velo Mais Que rende até 500 metros quadrados Por demão Somente R$ 269,90 Tem ainda Tinta para piso Velotex A lata de 18 litros A partir de R$ 194,90 A Casa das Cores Oferece pagamento facilitado Em até 6 vezes Com orçamento Se você quiser Diretamente via WhatsApp Com o vendedor E a entrega É grátis A Casa das Cores Aqui em Três Lagoas Está ali na Avenida Capitão Linto Mancini Número 65 Tá? E o telefone Para você poder Entrar em contato É o 3521-3111 Anote Salve na sua agenda 3521-3111 Esse número aqui Você pode mandar mensagem De texto também Via WhatsApp O vendedor vai conversar com você Vai entender o que você precisa Atender você Do jeito que você merece E fornecer somente O que a sua obra Realmente necessita E aí você pode Receber na sua casa Sem pagar nada Pela entrega E obviamente Fazendo pagamento no local Olha quanta praticidade Isso é A Casa das Cores Pensando em você Pensando na sua comodidade No seu conforto Na agilidade também Porque às vezes Você não quer Ter que se deslocar Até a loja Você resolve tudo Por telefone Isso é legal demais Entra em contato Agora mesmo Com a Casa das Cores 3521-3111 Casa das Cores Casa com você Olha Essa indefinição Causada aí Por causa dessa invasão Russa A Ucrânia Ou seja Essa guerra Que está acontecendo Acabou também Deixando indefinida A venda da UFN3 Para o grupo russo Que estava praticamente Tudo certo E obviamente Essa indefinição Se vai Se não vai Quando vai ser Como vai ser Se será então Uma fábrica Ou será uma misturadora Enfim Toda essa indefinição Tem reflexo Em muitos órgãos Inclusive Na Casa do Trabalhador Que vinha se organizando Porque ia ter um boom No crescimento De empregos Da geração de empregos E obviamente A partir do momento Que se criou Essa indefinição Que se ficou tudo Meio nebuloso A Casa do Trabalhador Também Tirou o pé Obviamente Porque Não sabe Se vai poder Aumentar a estrutura Para receber Essa demanda Ou não Inclusive Eu estive lá Na Casa do Trabalhador Conversando Com o Nuna Que é o gestor Responsável O gestor Da Casa do Trabalhador Veja só O Nuna Viana Ministério do Trabalhador deste ano. Em janeiro, foram 2.167 contratações contra 1.619 demissões. Um saldo positivo de 548 pessoas a mais empregadas. Primeiro foi diminuindo os casos de Covid, as empresas foram retornando, restaurantes foram abrindo, bares, então isso aí já foi aumentando a demanda. É um dos motivos que aconteceu. E a fábrica de ribas, a fábrica de celulose, que puxou bastante também. Agora, o dia a dia é shopping, é substituição, né? Lojas, essas coisas são substituição. Mas o forte mesmo foi a volta do retorno do Covid. Isso aí foi construção civil, é o que mais se fornece. Construção civil, motorista de carreta, motorista de caminhão, motorista de carreta, construção civil, parte eletricista está dentro da construção civil, mas é mais construção civil. E agora com essa fábrica de ribas, tem empresa que já está acostumada conosco aqui, então eles preferem pôr a vaga aqui em vez de pôr o Campo Grande e Ribas. Então a gente está sempre trazendo auxiliar de serviços gerais, servente, pedreiro, eletricista, é a maior procura. Voltando um pouco mais no tempo, a nível estadual, 2021 fechou com 85.420 requisições de seguro-desemprego. De acordo com o gestor da Casa do Trabalhador, aproximadamente 10% deste total são trabalhadores três-lagoenses. Falta muita qualificação. Nós estamos tentando com o Senai, junto à Prefeitura e à Casa do Trabalhador daqui, uma parceria, se a Prefeitura ajuda na parte de contratar financeiramente, para a gente fazer cursos das vagas que não tem candidato. Vamos pôr o mecânico. O mecânico diz, abre e fica aí. Nós saímos nas oficinas grandes, vendo se tinha currículo de mecânico, dá um exemplo. Chegamos lá, os donos das oficinas queriam mecânico também. Quer dizer, está difícil. Então, o soldador, é difícil aparecer também. Olha, uma das minhas maiores torcidas é o retorno real da economia, que o mercado reaja. Porque a gente sabe que a economia voltando a aquecer, isso gera emprego, gera renda, as pessoas começam a trabalhar, ganhar e, obviamente, viver melhor. Se alimentar direito, além de conseguir se alimentar, conseguir viver bem. Porque a gente não é justo com o ser humano passar por essa vida só sobrevivendo. Não, a gente tem que viver. E para isso, a gente tem que ter condição. Então, eu torço muito, essa é uma das minhas maiores torcidas ao longo desses últimos dois anos, a retomada da economia. Que os nossos políticos, grandes, grandiosos políticos, tomem decisões coerentes, assertivas. Que ajudem o comerciante, o empresário, o empreendedor a voltar a trabalhar e ganhar bem para isso. Para que ele possa gerar emprego, que o trabalhador possa ter opção, possa escolher aonde quer trabalhar, possa ter um salário melhor, possa ter uma condição mais digna. E, obviamente, também não é taxando o tempo todo o pequeno empresário, que é quem mais sofre, taxa sobre taxa, sobre taxa, que ele vai conseguir sair dessa. É com incentivo, é com subsídio, é dando condições para que o consumidor também possa comprar no mercado, como a gente tem visto agora, uma iniciativa do governo federal que vai liberar ali o saque do FGTS, vai ajudar a fazer empréstimos. Obviamente que isso também tem um contraponto. Até onde isso vai ser benéfico? Até que momento? Será que esse mês vai ser bom, mas o mês que vem vai estar todo mundo ferrado de novo? Será que vai estar todo mundo extremamente endividado? Porque a gente tem que entender que quando a pessoa contrai o empréstimo, ela precisa pagar. E o orçamento do mês que vem e do mês seguinte, será que essas medidas não são só um voo de galinha? Será que ela se permanece? Será que ela será suficiente? Ou será que será suficiente somente até outubro, quando acontecem as eleições? Será que é uma decisão permanente? Lógico que não. Especialistas sabem que não. Mas é um fôlego, é um fôlego momentâneo. Mas está na hora da gente começar a pensar a longo prazo. Eu sei que agora vai dar uma injetada de grana na economia, vai haver um boom, mas isso com o contraponto acaba encarecendo os produtos. Eu não sou economista, minha gente, eu sou trabalhador, eu sou pai de família. Eu sei das consequências que isso pode trazer. Mas como leigo, como alguém que busca entender um pouco mais. Então, tudo que eu falo aqui, faço aqui, além de trazer informações do que eu pesquiso, que converso com pessoas que realmente são especialistas, é questionar, é botar o dedo na ferida. Fazer com que sejam questionadas todas essas decisões. Se for para beneficiar, ok. Se for para ser uma decisão populista, porque nós estamos em ano de eleição, para depois, em novembro, dezembro, a gente voltar à lama de novo, aí eu não apoio. Temos que ter condições a médio e longo prazo, para a gente poder retomar a economia, mas que ela seja estabilizada. Aí sim, aí sim eu acredito que seja benéfico, não só para o empresário, mas também para toda a nossa nação. Olha, com imagens da Helói Chaves, da Avenida Helói Chaves, a gente vai para o intervalo agora. Neste momento em Três Lagoas, 33 graus. Fica comigo, daqui a pouco eu volto com muito mais para você. Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiano, amiga. Beijo baiano? Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão, três litros e seiscentos, oitenta e dois e noventa. Grafiado e textura Velotex, vinte quilos, várias cores, a partir de setenta e seis e noventa. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. A Guará Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará. Renault pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Liquida já, Todimo. Peços imbatíveis para você economizar. Porcelanato 74x74, retificado R$ 36,90. Impermeabilizante Tec Plus 1, R$ 59,90. Kit Deca para banheiro R$ 159,90. Embutido de LED, 18 watts R$ 27,90. Caixa d'água forte leve, 500 litros R$ 219,90. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Liquida já, Todimo. Estamos de volta, minha gente, com muito mais pra você. E olha, deixa eu agradecer aqui antes da gente ir lá pra fora, porque a gente tem um link. Tem muita gente comentando lá na nossa live e eu, obviamente, não posso deixar passar em branco. O pessoal me parabenizando. Eu tô aqui no JP News agora. Deixa eu agradecer aqui ao... Deixa eu ver, achar aqui. O Carlos Leandro, meu querido, obrigado, viu? Tá mandando os parabéns aqui pra mim. A Tatá Queiroz também, parabéns, felicidades, tudo de bom pra você. Que Deus abençoe e ilumine sua vida. Obrigado, viu, Tatá? Um beijo pra você. A Norma Aparecida também, parabéns, feliz aniversário. Que Deus abençoe sua vida e o seu dia com muita saúde. A Norma Aparecida. A Gisélia Garcia também, mandando os parabéns. A Fran. Falou Fran porque ela é minha irmãzinha, né? A Francieli Oliveira, parabéns, querido. Fran, um beijo pra você, tá? Te amo muito. A Norma Aparecida, né? E ao longo... Ah, aqui, ó, também, não posso esquecer, minha querida Magna. Mandando parabéns pra mim lá no Instagram. Alô, meu povo do Instagram, pra você que me segue aí, ó. Aliás, pra você que ainda não me segue, é arrobaRudineiveira. Me segue lá, beleza? A Magna acabou de mandar parabéns aqui pra mim também. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem, viu? De coração, agradeço mesmo. Agora vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora conversar com o meu querido Totó, que tá muito bem acompanhado. Tá motorizado, está diretamente lá da Renault Guará, que essa semana está com condições especiais. Bônus fora da casinha, fora do normal. Imagina só você comprar uma Captur com desconto, com desconto? Com desconto, acho que dá pra falar com desconto, né? Com um bônus de 14 mil reais e não para por aí, não. Então faz o seguinte, presta atenção, porque meu querido Totó tem todas as informações e as condições diferenciadas pra essa semana especial, né, Totó? Vai lá, meu irmão. Isso mesmo. Antes de eu pedir licença aqui pro pessoal da Guará, pra desejar pra você um feliz aniversário. Afinal de contas, ó, de coração, irmãozão que a gente ganhou aí esse ano. Foi um presente do Pai do Céu. Parabéns pra você, tá? Agora vamos lá. Vamos pras informações aqui direto da Guará Renault. Vou conversar primeiro aqui com o Lucas. Lucas, muita promoção aqui na Guará? Exatamente. Promoções imperdíveis aqui na Guará, pra ninguém perder negócio aqui. Ó, e você vai me falar sobre a Captur, né, essa... Meu, que carrão lindo, Max. Mostra aqui de pertinho aqui. Ó, que coisa linda. Tenho certeza que todo mundo quer um desse aqui na garagem e é fácil. Muito fácil. Vindo aqui na Guará, a gente tá com um bônus de 14 mil reais nesse veículo. Um veículo excelente, top. Motorização turbo de 170 cavalos, 27,5 force torque, espaço interno, porta-malas, altura de solo, top de linha. O melhor que tem na categoria. Completinho. Só não venha com a motorista aqui, né? Então, depende. Quem sabe, né? Só conversar, né, Lucas? Conversar. Tudo conversando, beleza. Agora, eu vou falar aqui, ó, desse aqui, desse, o Kwid. Eu já dirigi um carro desse aqui, lá no Paraná, sensacional. Ele é muito bom mesmo, né, Letícia? O melhor hoje do Brasil. Esse carro, que é o novo Kwid, veio totalmente renovado. Com muito mais tecnologia e segurança pra você, nosso cliente. Isso mesmo. Ele veio com tecnologias embarcadas como monitoramento de pressão nos pneus, controle de estabilidade de tração, assistente de partida em rampa. É um carro muito tecnológico, além de ser o mais econômico do Brasil. É isso mesmo, gente. 16 km com 1 litro. 16 km com 1 litro? Exatamente. Pra você que tá precisando de uma economia, é isso aí. O Kwid é a sua melhor opção. Legal, legal. É o melhor mini SUV do Brasil, é isso? Isso mesmo. Ele entra no SUV dos compactos. Olha só, show de bola também. É um carrão muito legal, você não pode perder. Cadê o Kleber? O grande Kleber. Não é um bambam, mas é o Kleber. É o Kleber. Primeiramente aí, Rúdi, ó. Meus parabéns, tá? Muito sucesso pra você aí, meu amigo. E olha só, tamo com essa promoção amanhã aqui. Carta nas mangas. Começou hoje já, tá? Olha só. Tá aqui, ó. Você pode escolher uma dessas cartas. Vai ser o prêmio que o cliente vai ganhar, Totó. Ô, legal. Exatamente. Tem de primeira revisão, R$ 500 de acessório. Tem várias promoções. E olha só, você comprando aqui na Renault, ou fazendo um test drive aqui na Renault, você concorre a um lindo Quid 0KM. É isso mesmo, você já ganha o cupom. E olha, falar pra você, você ganhar um Quid desse, econômico, não é pra qualquer um, olha só. E esse privilégio nós estamos dando para os nossos clientes. Então, aqui de Mato Grosso do Sul. Então, assim, pensou em comprar? Vem pra Renault. Vem cá. Só fazer o test drive? Sem compromisso nenhum, já vou ganhar um... Posso ganhar o carro? Pode. É só você vir aqui e fazer o test drive com nossos consultores de venda. Ou o Lucas, ou a Letícia, ou o Diego. E você vai concorrer a esse lindo Quid. Fez o test drive, já está concorrendo ao Quid. Você pode ganhar, Tuto. Opa, eu vou nessa, vou nessa. Vou fazer esse test drive aqui. Esse carrinho é show de bola. Não posso chamar de carrinho, porque agora com essa tecnologia toda é carrão, né? Carrão. Olha, e eu vou falar pra você. É o nosso SUV dos compactos, né? E olha, pra falar pra você. O carro está lindo. Vem fazer um test drive. Vem consultar os nossos consultores. Promoções, redução de IPI. Olha, tá top. E olha, vou falar pra você. Tem carro com preço, com nota fiscal de fábrica. É isso mesmo. Show de bola. Tem que fazer bom negócio. Vem aqui pra Guará, Renault. Não é só a Captur, não é só o Quid. Tem muitas outras ofertas também, né? Tem. Olha, eu tenho Sandero com preço de nota fiscal de fábrica. E outra coisa. Emplacamento grátis no Sandero. O que, rapaz? Vem pra cá. Vem pra Guará, Renault. E aproveita também. Rude, parabéns, hein? Olha, quero agradecer demais aí o Kleber, Totó, dois queridões. Aí o nosso time de marketing comercial aqui do Grupo R&C também. E obviamente, ó, deixa ele... Ó, Totó tá me ouvindo agora? Legal. Totó tá me ouvindo. Então faz o seguinte, Totó, pra gente fechar com chave de ouro essa nossa participação diretamente da Renault Guará, que tá com promoções exclusivas, uma semana especial. Amanhã, atendimento, se não me engano, até as 16 horas, né? Até as 4 horas da tarde. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado. Mas faz o seguinte, dá aquele tour, dá aquele rolê. Mostra a loja bonita, ampla, climatizada. Um timaço de vendedores aí da Renault Guará. Prontos pra receber todo o Três Lagoenses. Inclusive, quem vem de fora, viu? Eu sei que tem muita gente de cidades vizinhas aqui, que vem pra Três Lagoas, só pra poder visitar a Renault Guará. Então dá aquele tour pra gente aí. Beleza. Só pra encerrar, amanhã tem horário especial, Cléber? Tem horário especial, até as 16 horas. E assim, Ranufo Marques Leal, 507. O nosso telefone é o 2105-0646. Vem pra Renault. Maravilha. Ô, Marques, dá uma mostrada nessa loja lindona aqui, da Guará Renault. Muito legal, ampla, espaçosa, muito bonita. Gente, de verdade, climatizada, com grandes opções. Corre pra lá, vai fazer o seu test-drive. O Sandero tá espetacular, gente. Um carro econômico, robusto, forte, com manutenção muito acessível. E, logicamente, o melhor pós-venda do Brasil. Tá aqui, ó. Renault Guará, Grupo Enzo, esperando por você. Lá na Ranufo Marques Leal, fácil de encontrar. E eu tenho certeza que você vai fazer negócio, viu? Porque a ordem é não perder negócio, viu? Olha, uma parceria público-privada pode melhorar a oferta de internet nos 79 municípios da capital. Ao todo, são 7 mil quilômetros de fibra ótica que poderão ser instaladas. As informações com o Geleal. Geleal, olha, hoje, deixa eu te perguntar antes de qualquer coisa, bom dia, né? Me tira uma dúvida. Você vive sem internet? Muito bom dia, Rúdio. Olha, é bem difícil viver sem internet. Não sou só eu. Em maioria das pessoas, a gente já não consegue viver sem. Hoje em dia, por exemplo, muitos profissionais trabalham ou home office ou de forma híbrida. Passam uns dias no escritório, outros dias em casa, trabalhando pela internet. Então, hoje em dia, a internet não é mais um luxo, não é somente um entretenimento. A internet, ela virou algo necessário, assim, tanto quanto a energia e a água. E, obviamente, muitos estados, inclusive agora com a chegada do 5G, têm trabalhado e criado estruturas para melhorar cada vez mais o acesso e, obviamente, a velocidade. Isso aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente, né, Geleal? Pois é, Rúdio, aqui em Mato Grosso do Sul não é diferente. Essa proposta de melhorar a oferta de internet em todos os municípios do Estado, em todos os 79 municípios, é justamente para dar competitividade na atração de novos investimentos. Isso vai chegar através da Infovia Digital, que se resume em serviços de transmissão de dados de alta velocidade por meio de uma rede de fibra óptica para 1.500 unidades administrativas do governo do Estado, como escolas, unidades de saúde e segurança pública. Essa Infovia Digital foi a leilão pela B3 e foi arrematada pelo consórcio Sonda, de origem chilena, que já atua nos Estados Unidos e em países da América do Sul, que adquiriu esse projeto para implantar e desenvolver essa rede de fibra aqui no Estado. Pelo acordo fechado, na B3, o consórcio Sonda vai investir um total de R$ 887 milhões no Estado, sendo desse total R$ 306 milhões para a implantação dessa Infovia e R$ 581 milhões para a manutenção e operação da Infovia. O governo do Estado vai, inclusive, pagar mais de R$ 2,2 milhões por mês para esse grupo operar essa Infovia Digital. Um contrato é de 30 anos. O secretário da Semagro, Jaime Verruck, disse em entrevista à rádio CBN, ainda nesta manhã, que serão quase 7 mil quilômetros de fibra óptica interligando todo o Estado. Segundo o secretário, dentro do projeto estratégico de Mato Grosso do Sul, o governo precisava melhorar a sua base de tecnologia para oferecer melhores serviços ao público e ao cidadão e também ter um ambiente favorável de negócios ao mercado, porque, bem como você mesmo disse, Rude, não dá para viver sem internet. Todo mundo trabalha de casa e a pandemia ajudou muito mais a reforçar essa teoria de que não se dá para ficar sem internet, Rude. Jeliel, obrigado pela sua participação. Obviamente que isso vem para beneficiar muita gente, muitas famílias, muitos profissionais, mas também estudantes, enfim, a população em geral. Meu querido, obrigado. Um forte abraço, viu? Um forte abraço para todos e um ótimo final de semana. Valeu, estamos juntos. Jeliel, diretamente lá de Campo Grande, da rádio CBN, rádio que faz parte aqui do Grupo RCN. E olha, hoje pela manhã, mães de crianças autistas realizaram um protesto em frente à Prefeitura Municipal de Três Lagoas, invidicando auxiliares pedagógicos nas escolas municipais. Isso porque, desde o início, aliás, desde o retorno presencial das aulas aqui em Três Lagoas, as crianças com espectro autista não voltaram para as salas de aulas porque elas necessitam, então, de ter essa auxiliar de dentro da sala de aula. E como esses auxiliares não estão nas salas, as crianças não puderam retornar às salas de aula, que é muito importante esse retorno, né? Vamos ver. E por falta de auxiliares pedagógicos nas escolas do município, várias mães se reuniram na manhã desta sexta-feira em frente ao Paço Municipal de Três Lagoas para reivindicar essas melhorias. E, claro, reivindicar o que os filhos também têm direito. Nós estamos aqui com a Nadir Vilalva, vamos conversar com ela um pouquinho, que é presidente, inclusive, da associação Fazendo a Diferença no Autismo. Nadir, conta para a gente um pouquinho sobre o intuito desse protesto hoje aqui. Olha, nosso objetivo principal, o que despertou realmente nas mães falar para nós, vamos para a rua, foi a questão da falta de auxiliar pedagógico em sala de aula. Esse auxiliar pedagógico está sendo contratado agora para algumas crianças, então várias crianças estão fora da escola até hoje, ou estão na escola de forma que não deveria. Então, a questão de... Eu falo assim que é um pouquinho de falta de respeito com as crianças, porque elas têm o mesmo direito das outras. Se a aula começou há duas semanas, eles têm direito de estar na escola duas semanas. O que a gente precisa é dessa figura do auxiliar pedagógico. É nos oferecido, apesar de a lei dizer que é mão de obra preparada, mão de obra especializada, é nos oferecido estagiárias. Nós aceitamos as estagiárias, não tem problema, desde que elas sejam treinadas. E isso não vem acontecendo. Nadir, e essa não é a primeira vez que vocês fazem protesto aqui em frente à prefeitura, é isso? É, nós fizemos um protesto em frente ao CEMEC, no sexta-feira, há uma semana, né? E a gente ainda não teve retorno sobre isso. E a gente, o nosso objetivo também é para que isso nunca mais volte a acontecer. É para que... A gente conversou, conversou, não adiantou. Então, para que sempre tenha essa... O autista, ele precisa de planejamento, organização. Então, eu preciso explicar para vocês. O autista chega lá, ele não sabe... A mãe está tensa, porque ela não sabe se ele vai ficar na escola, se tem auxiliar, se a diretora vai permitir que, então, ela fique com o filho, as mães que podem. É uma incerteza total. Isso desestabiliza o autista. Quando o autista faz assim, ele está se estabilizando. Então, essas coisas que acontecem, que desestabilizam. Isso pode gerar uma crise, entendeu? Então, preciso de um planejamento. A primeira vez que vocês estiveram aqui, houve já uma conversa entre a Prefeitura e vocês, da Associação Fazendo a Diferença no Autismo, para tentar resolver esse problema? Não. Na verdade, estão havendo conversas individuais com as mães. Somente tratando dos problemas individuais. E não está sendo tratado o problema como um coletivo. Tá certo. Nadia, muito obrigada pela sua entrevista. E como vocês podem ver, as mães estão aqui com cartazes. Vou pedir até para que mostrem os cartazes aqui, né? Autistas de Três Lagoas não têm atendimento. Autistas precisam de Iaba. Enfim, e nós vamos conversar agora com uma mãe que está aqui presente, né? Para saber da necessidade desse protesto hoje aqui, né? Como é seu nome? Margarida. Margarida, você está hoje aqui, claro, defendendo uma classe, porque você, como mãe, né? Vê que o seu filho necessita desse atendimento no colégio. Sim, as nossas crianças estão realmente sem acompanhantes. Igual a gente fala, a gente não precisa de uma babá. A gente precisa de uma pessoa que venha auxiliar os professores a dar uma educação melhor, um estudo melhor para as nossas crianças desenvolverem, principalmente na leitura. Então, realmente, nós estamos sem esse acompanhante. A gente precisa, é lei, na verdade. Então, a gente quer que, realmente, todo mundo abraça essa causa, vê com os olhos diferentes para as nossas crianças. Tem que existir a inclusão, tem que existir os profissionais adequados para atender as nossas crianças, né? Porque, realmente, está complicado. O meu filho já começou o ano letivo, está sem auxiliar, né? Está sem seu acompanhante. Então, está muito complicado para todos nós. Você, como mãe, sente a necessidade disso, né? Sim, com certeza. A gente sofre sozinha em casa, né? Porque, você chega na sala de aula, você acha que está ali uma pessoa esperando o seu filho para acompanhar, para atendê-lo. E, infelizmente, nós não estamos tendo. Está certo. Muito obrigado. Está aí a preocupação das mães, então, quanto a esse tema tão delicado que está sendo abordado nesta manhã aqui na cidade de Três Lagoas. E, olha, por meio de nota, a Prefeitura de Três Lagoas informou que já contratou 183 auxiliares de inclusão, especialmente para os alunos autistas e das demais deficiências. A Secretaria de Educação disse ainda que iniciou o ano letivo com 90 contratos. E, agora, esse número de estagiários e auxiliadores... Para para mim, por favor. Travou de novo isso aqui. Bom, vamos lá. Desculpa, perdão. Auxiliadores quase dobrou. O problema, no momento, envolve uma questão burocrática de documentação, o que provocou a ausência desses profissionais nas salas de aula. A situação já está sendo resolvida de acordo, então, com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria Municipal de Educação aqui de Três Lagoas. E, obviamente, que é o que a gente torce, é o que a gente quer, é o que a gente deseja. E, obviamente, não é só um desejo meu, como cidadão, como pai, como que sou também, mas imagina de todos esses pais e mães que vivem essa situação, que vivem esse dilema, que querem ver os seus filhos inseridos nessa rotina de uma criança comum, como qualquer outra. Só que, obviamente, tem as suas peculiaridades que precisam ser respeitadas e que necessitam, então, desse auxiliar. A gente torce para que isso, que essa burocracia seja acelerada, para que essas mães possam, então, se sentir, e que essas crianças possam se sentir parte também da sociedade, que elas não sejam excluídas. Obviamente, eu não estou falando que elas estão sendo excluídas propositalmente, mas que essa burocracia está forçando isso, está forçando essa situação. Olha, agora eu quero falar com você, que quer fazer a sua casa brilhar, minha gente. Eu falei agora há pouco de internet, e presta atenção, vou falar da Claro agora. Mas não é um brilho qualquer, não. É o brilho do sol da Claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para você jogar, estudar, e até mesmo acompanhar os seus programas favoritos no Steam, sem preocupação nenhuma. Sabe o que eu estou falando, né? Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil comprovada pelo Speedtest. Aproveite a maior e melhor internet à sua disposição, que é claro, minha gente. Ligue agora mesmo, 0800-720-1234. Anotou? Não? Então anote. 0800, ligação gratuita, 720-1234. Faça a sua casa brilhar com 500 MB por apenas R$ 49,90 por mês, no combo com o telefone fixo incluso. Está imperdível, não é? Repetindo para você, anote, não esqueça. 0800-720-1234 e aproveite 500 MB por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca essa grande oportunidade. Não fique sem internet. Está maluco? Imagina eu ficar sem internet? Aquela internet que oscila, que trava, que às vezes está boa, às vezes não. Para. Com a Claro não tem nada disso. Ela está 100% boa para você. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a sua casa brilha. Consulte condições de aquisição. Gente, começou neste mês a venda dos autotestes de Covid-19 direto no balcão das farmácias. São Paulo e Rio de Janeiro foram as primeiras capitais, mas o produto já é encontrado aqui em Três Lagoas. É isso mesmo, Tati? Os autotestes para Covid-19 foram aprovados em fevereiro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas só chegaram às farmácias neste mês. Em Três Lagoas, o produto está sendo comercializado em somente uma farmácia de rede. A reportagem verificou em seis estabelecimentos e apenas em um foi encontrado o teste. O produto é vendido a R$ 70 e é mais em conta em relação ao teste de Suab, também ofertado na mesma farmácia, que custa R$ 100. O exame em laboratórios é ainda mais caro, varia entre R$ 100 e R$ 150. O autoteste é um exame semelhante ao teste rápido de antígeno da farmácia, mas que pode ser feito em casa, sem a necessidade de nenhum profissional de saúde junto. Esse autoteste é capaz de detectar a presença do coronavírus no organismo com mais de 99% de assertividade. E o resultado fica pronto em 15 minutos. Mas há quem possa duvidar de tamanha assertividade. Uma enquete lançada no portal RCN67 perguntou aos internautas se eles confiam na precisão do autoteste da Covid. Resultado parcial mostra que 66% acredita, ao passo que 33% não confiaria. Nas ruas, tem Três Lagoense desconfiado e tem morador convencido do autoteste. Se for um teste eficaz, igual o da gravidez é, lixo, sou a favor, sou a favor. Aí a pessoa já tem a sã consciência que ela está, ela já vai no procuro médico, já toma os medicamentos e já se isola. Para mim, tranquilo. O que não pode é ser um preço abusivo. Não, com certeza, né? Com certeza. Se for tipo de gravidez, baratinho também. Aí até uns R$ 50,00 você acha que está ótimo, né? Porque comemos, estamos no Brasil, né? Com certeza não vai ser. Melhor ir no médico, no posto, saúde, que sai realizado já, com certeza, né? Porque fazer o autoteste, depois a gente pode ficar na dúvida, não vai saber entender. É, muitas vezes já faz, na hora não dá, né? Depois de cinco, seis dias dá. Então, eu acho que o certo é procurar um médico. Eu acho interessante, muito interessante. Imprescindível para a continuação do tratamento da pessoa, né? Porque aí, provavelmente, posteriormente ele procura um médico. O Brasil conta com pelo menos seis autotestes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E já estão sendo vendidos em rede de farmácias, de maneira online e presencial. Dos testes autorizados, cinco são do tipo suave, aquele que utiliza o cotonete para coleta no nariz. E outra é feita com amostra de saliva. Além disso, a Anvisa informa que não é permitida a venda de autoteste em sites de e-commerce, apenas nas páginas das farmácias. É o que orienta o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, Flávio Chinzato. O autoteste, assim que adquiridos, deve ser feito e orientado por profissionais da saúde para que seja feito de maneira correta, tá? Para que vocês possam executá-lo e não ter um resultado de maneira errada. Também há preocupação de compra de kits ou de autoteste de origem desconhecida, principalmente pela internet. Então, tomem muito cuidado com isso. E principalmente comprar um autoteste de origem reconhecida e com o registro da Anvisa para nos resguardar, proteger a nós mesmos, a família e a sociedade. O autoteste é indicado para quem tem sintomas, como tosse, febre, dor de garganta ou cansaço excessivo, podendo ser feito entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas. Se o mesmo der positivo, já entre com as medidas de biossegurança e isolamento e procure uma unidade de diagnóstico, seja farmácia, drogaria, laboratório, unidade de saúde, para confirmação do resultado positivo. Porque este deve ser notificado às autoridades sanitárias para as devidas providências. É, logicamente que também tem que tomar cuidado, né? Não vai achando que o teste já é suficiente, até porque o teste não será aceito como atestado ou algo do tipo, né? Para isso, precisa fazer o teste de laboratório. Minha gente, nós vamos para o intervalo. Voltamos já já com muito mais para você no seu TVC agora. Daqui a pouco vou ler as mensagens, viu? Estou recebendo muitas mensagens legais através do Facebook, do Instagram. Agradeço de coração. Daqui a pouco vou ler uma por uma. Que lindo! Que cor é essa? É Beijo Baiana, amiga. Beijo Baiana? Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. A Guará Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Quinzena do Consumidor na Giga. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor. E para comemorar, a Giga preparou várias ofertas. Tem caixa térmica 34 litros Popstar, apenas R$ 69,99. Sexto fechado, 60 litros com tampa, só R$ 39,99. Escorredor de louça, apenas R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Giga, a gigante do celular. Liquida Jatodimo. Preços imbatíveis para você economizar. Porcelanato Porto Belo, 80 por 80, retificado R$ 99,90. Tinta Souvenir Clássica, R$ 349,90. Cooktop Tramontina Vidro, R$ 699,90. Serra Mamoriboshi, R$ 429,90. Kit Insepa Tema pronto para instalar R$ 999,90. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Liquida Jatodimo. Tvc Adorado. Estamos de volta, minha gente, com o seu Tvc Agora, com muita notícia e informação. E já já vou ler os recadinhos, hein? Vamos lá para Paranaíba agora, com Alex Santos. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o Tvc Agora. E a série frigorífico aqui em Paranaíba continua. É que, mais uma vez, o grupo Golden Max anunciou o fechamento da unidade aqui em Paranaíba, demitindo mais de 400 funcionários na manhã de ontem. A unidade há dias não vem realizando abates de bovinos e pecuaristas da cidade e região reclamam de atraso no pagamento de suas vendas. A unidade não manifestou oficialmente, porém, especula-se que os proprietários devem arrendar a planta. Vale destacar também que, no dia 10 de março, em visita aqui ao município, o governador Reinaldo Azambuja havia concedido incentivos fiscais para o frigorífico, que foi reativado no ano passado com o apoio do governo do estado. Em janeiro, o governo de Mato Grosso do Sul assinou um convênio com a prefeitura para o repasse de R$ 1,2 milhão do ProDesenvolve, que é o Fundo Estadual Pro Desenvolvimento Econômico para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico de cerca de 500 metros no local de acesso ao pátio e também em torno do frigorífico. Com os investimentos do governo do estado, haveria, sim, a permissão para a ampliação dessa exportação para os mercados da China. Segundo o prefeito Michael Queiroz, é lamentável o fechamento do frigorífico Golden Max e que fez todo o possível para que houvesse o fortalecimento do setor aqui no nosso município. Já de acordo com o Jaime Verruc, secretário da Semagro, foi uma surpresa a decisão que, segundo o proprietário, o encerramento das atividades seria por motivos mercadológicos e que estaria operando no prejuízo aqui no município. Beleza, Alex, obrigado pela sua participação. Forte abraço para todo o nosso time aí de Paranaíba. Um abraço também aqui para a Leia Gomes. Bom dia, parabéns, muitos anos de vida, Rúdi, você é o cara. Obrigado, Leia, um beijo para você. Laís e Anne também, minha querida, um abraço, mandando um feliz aniversário aqui para mim. Amém, que Deus abençoe você também, tá bom? E a todo mundo que está comigo lá na live, já já eu vou lendo aqui que eu faço questão de ler todas as mensagens que eu estou recebendo aqui pela nossa live também, viu? De verdade, agradeço de coração. Mas antes disso, vamos se preparar, vamos saber como que fica a previsão do tempo? Põe na tela. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima aumento das temperaturas e maior instabilidade atmosférica para municípios localizados na região norte do estado, o que pode gerar tempestades localmente fortes com raios e rajadas de vento. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Pois é, viu? Vai se preparando aí, hein? O tempo tá... quente. Quente, 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 quente. Olha, vou por intervalo agora, daqui a pouco eu volto com muito mais pra você, não sai nem não. Que lindo! Que cor é essa? É Beijo Baiana, amiga. Beijo Baiana? Vixe, mãe... Esmalte Sintético Velocor Galão 3,6 litros, 82,90. Grafiato e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00 e documentação será grátis. WhatsApp 419-9105-0041. Um empreendimento com a qualidade T-Call. Liquida já Todimo. Preços imbatíveis para você economizar. Porcelanato Eliane 1,20 por 1,20 polido e retificado R$ 169,90. Kit porta pronta MGM R$ 399,90. Chuveiro do Coltec Shower R$ 399,90. Cuba Tramontina Morgana R$ 649,90. Telha Brasilite 6mm 3,66 por 1,10 R$ 94,90. Comprem até 15 vezes sem juros do cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Liquida já Todimo. E olha, os motoristas da capital estão avaliando melhor qual combustível vão escolher na hora de abastecer. Álcool ou gasolina? Isso porque com o último aumento da gasolina anunciada aí pela Petrobras, mais o etanol tem se tornado um pouco mais atrativo para alguns motoristas. Gasolina ou etanol? O que o motorista tem optado na hora de fazer o abastecimento do veículo? Após o reajuste de quase 20% no litro da gasolina anunciado na última semana pela Petrobras, os campograndenses já substituem o produto pelo etanol. E neste posto de combustível aqui no centro da capital, a procura por etanol aumentou nos últimos dias. De cada 10 carros que passam aqui para abastecer, 7 têm optado pelo álcool. Eu estou abastecendo agora aqui, principalmente porque eu não moro aqui, né? Eu moro na região fronteiriça, Corumbá, fronteira com a Bolívia. E quando eu venho para Campo Grande é só etanol, gasolina não tem condições. Realmente está compensando o etanol. Eu abasteço aqui porque o etanol é ativado, né? Então o rendimento dele é melhor do que o etanol comum. Já este outro motorista ainda acha que a gasolina compensa. A gasolina continua sendo uma melhor opção pelo metragem que ela faz. Ela rende mais pelo metragem, às vezes o preço do álcool é mais barato, mas não faz daquela metragem que a gasolina faz. O aumento no preço da gasolina também chamou a atenção do Procon. Nós encontramos estabelecimentos de revenda aumentando o preço antes mesmo da compra dos novos produtos junto às distribuidoras. Isso é uma prática abusiva. O estabelecimento de revenda estava aumentando o preço do combustível com o valor de estoque antigo, por isso eles foram autuados. Foram aproximadamente 30 estabelecimentos no estado inteiro, onde nós encontramos as mais variadas irregularidades, além do preço, encontramos produtos vencidos. Em Campo Grande, para encher o tanque de um carro popular com gasolina, com capacidade entre 50 e 70 litros, o motorista vai desembolsar aproximadamente R$ 350,00, já que o preço do combustível nas bombas varia de R$ 6,74 a R$ 6,99. O levantamento é do Simpetro, Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul. Está impactando muito na nossa renda. A gente que sobrevive disso, está difícil. Na tentativa de reduzir os preços dos combustíveis em todo o país, foi publicada na semana passada uma nova lei federal que implementa a alíquota única do ICMS. Além disso, o preço do barril do petróleo voltou a cair nesta semana, o que também pode influenciar na queda de preços tão esperada pela população. Para este economista, isso deve ter impacto em curto prazo, mas não em médio. Tanto a redução do preço do barril do petróleo, quanto a alteração na legislação que trata sobre a tributação dos combustíveis, ou qualquer outro subsídio dado ao setor, deve provocar algum tipo de impacto no curto prazo, no preço cobrado pelo varejo. Contudo, nenhum desses fenômenos tem reais condições de reverter de forma significativa a tendência de aumento dos preços. A redução do preço do barril do petróleo, em virtude das expectativas de desaceleração da economia chinesa, não necessariamente vai compensar no médio prazo o impacto de outros elementos, como o conflito no leste europeu e mesmo a estratégia adotada pelos países da OPEP de rigidez na sua produção. De modo que uma mudança significativa dos preços dos combustíveis no mercado nacional passa obrigatoriamente pela difícil decisão, mas cada vez menos absurda, de alteração no método de formação de preço aplicado pela Petrobras. Olha gente, deixa eu agradecer demais, que eu preciso encerrar minha participação, mais a Cleide Silva me mandando parabéns aqui, muito obrigado Cleide, o Ivanilson também mandando parabéns pra mim, muito obrigado, um beijo pra você, a Ângela Meire e também a Miriam Mello mandando os parabéns, feliz aniversário. A todos vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe, do fundo do meu coração, tô feliz demais pelos recados e pelas mensagens que eu tenho recebido, tá bom? Vem aí Israel Espíndola com RCN Esportes! Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar, e para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Pra voltar a sorrir, a Hora Unic cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar, desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Unic conta com um time de especialistas pronto pra te atender de uma maneira diferente, humanizada, equipamentos modernos, como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Unic pra cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Unic Implantes. Você pode e merece melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento, zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00 e documentação será grátis. WhatsApp 419-9105-0041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Opa! Diretor do céu, pelo amor de Deus. Ele está lá ainda. Ele é teimoso. Ele é teimoso. Isso aqui, ó. Isso aqui é number one. Number one. Number one. O número um de três vagoas está no ar. É o RCN Esportes, rapaz. Presta atenção. Diretor. O Palmeiras venceu por dois. Ó, baixo som. Baixo som. Rapidão. Baixo som. Obrigado. Fala baixo. Vamos respeitar. Porque o Eric está com a cabeça inchada. O Eric é corintiano. A Mari Verdam também é corintiana. Está tudo... Ó. Tinindo. Fala baixo. Está tudo de cabeça inchada. Porque... O Palmeiras venceu! O Palmeiras venceu! O que é o Palmeiras venceu! Ô! Ontem eu falei pro Eric, fui lá. Filho, eu não sou palmeirense. Não sou. Sou apresentador de um programa esportivo. Palmeiras venceu. E tem que assistir os jogos. Tem que analisar. Melhor time brasileiro hoje da atualidade é o Palmeiras, filho. Querendo ou não querendo, é o Palmeiras. E outra, o Abel, calou a boca de muita gente, inclusive a minha. Porque contra o São Paulo, ele fechou o time na retranca. E eu disse ainda, o Abel é retranqueiro. Ele marca o gol e retranca o time. E ontem, ele foi lá e fez o contrário. Pegou o time e jogou tudo na frente. Que português! Ô, português! Carol Beguelini, conta pra gente como foi essa partida. Palmeiras 2, Corinthians 2. Diante do Allianz Parque lotado, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite de quinta-feira pelo Campeonato Paulista. Dessa forma, o invicto Alviverde chegou a 29 pontos e assegurou a melhor campanha da primeira fase do estadual. O jogo foi uma exposição do técnico Abel Ferreira para aqueles que o acusam de não ter repertório tático e de ser retranqueiro. O Palmeiras jogou com linhas muito avançadas, sufocando o Corinthians durante quase todo o jogo. Rafael Veiga abriu o placar para o Palmeiras, Roger Guedes descontou para o Corinthians. Ambos os gols foram de pênalti. Danilo definiu o placar a favor dos donos da casa após cobrança de escanteio e rebote de cate. Com a vitória, o clube Alviverde conquistou a trinca de clássicos contra seus maiores rivais. Já havia batido o São Paulo por 2 a 0 e o Santos por 1 a 0 nas rodadas anteriores do Paulistão. O resultado não altera a posição do Corinthians no seu grupo. O Alvinegro segue líder do grupo A com 20 pontos e tem a segunda melhor campanha do campeonato. Vamos direto para a coletiva do Abel. Olha, hoje eu queria dedicar esta vitória aos nossos torcedores, a todos eles, sem exceção. Hoje fomos, realmente todos fomos um. Hoje o Chiqueiro pegou fogo. Eu senti um ambiente desde o início que foi inacreditável, foi espetacular. Espero, e já que nos exigem a nós que a equipa mantenha esta atitude, e é isso que me interessa, é a nossa família, a família palmeirense. Sejamos todos juntos. A equipa, o elenco, a direção e vocês torcedores. E hoje, não tenho dúvidas nenhumas que vocês hoje foram o 12º jogador que nos empurraram, mesmo sofrendo um penalti que, na minha opinião, não é penalti. E fico curioso porque é que na televisão não falam na falta antes sobre o Murilo, porque é que só falam, não é? Nós temos que dar a cara, porque é que não falam, e porque é que também não mostram a repetição do lance do Udu dentro da área. A televisão deve fazer isso e a televisão também é responsável por passar todas as imagens. Não sei se é penalti ou não sobre o Dudu, mas segundo me chegaram informações, nem repetição houve. E nós temos que ser criteriosos. E o que faltou hoje aqui foi só falta de critério. Marcaram falta no Dudu, que eu disse que é falta de ginásio. Não é falta do Dudu, é falta de ginásio do nosso opressário. Foi de ombro, o Arte marcou falta. E a seguir, não viu a falta sobre o Murilo e viu a falta do penalti. O critério tem que ser igual. Bom, falando dos adversários, esta equipa tem muito para trabalhar, esta equipa tem muito para crescer. Nós sabemos que aqui no Brasil, o brasileiro empolga muito, é de empolgação. Nós temos que ser humildes, temos que perceber que há muito trabalho para fazer pela frente. Os nossos jogadores são jovens, já vos disse mais que uma vez que esta equipa tem... É o melhor técnico, querendo ou você não, é o cara. É, mas é. Bom, vamos agora ouvir outro português. Rapaz, olha, é bom você aprender o português, hein? Abel, agora é o Vítor. Eu normalmente não sou treinador de arranjar muitas desculpas, não é? Eu sou treinador para analisar a realidade, para analisar o que se passou do meu ponto de vista. Então, o que é que aconteceu? Tivemos alguma dificuldade em perceber que os espaços, por mérito do Palmeiras, que nos pressionou, que foram pressionantes, com muitas pressões individualizadas, ou seja, pressões sobre o portador da bola, e nós não conseguimos perceber que, muitas vezes, faltou-nos mobilidade, mobilidade entre os meios, os extremos, e faltou-nos movimentos à profundidade para nos libertar esse espaço. Ou seja, muitas vezes o espaço estava à profundidade, ou necessitava de uma troca posicional para se libertar entre linhas. Portanto, nós tivemos dificuldade, faltou-nos também um bocadinho de agressividade defensiva sobre os zagueiros deles, sobre a linha defensiva, muitas vezes a três que eles fizeram, portanto, faltou-nos um bocadinho de agressividade, permitindo, muitas vezes, o passo longo na profundidade e obrigando-nos a correr para trás. Portanto, esta construção, alguma dificuldade na construção, e também, do meu ponto de vista, faltas consecutivas, do meu ponto de vista, com excesso de agressividade, que exigiam cartões amarelos e depois, então, provavelmente, o Palmeiras já não poderia ser tão agressivo, mas, pronto, as coisas foram... É, chororou, 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 e o time do Corinthians não reagiu, você entendeu? Enfim, domingo, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians voltam novamente a campo, o Palmeiras joga e o Corinthians também joga. Agora um recado especial para você, meu amigo, ó, economizar. E Novatec! Bem-vindo, Novatec! Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! E o Rali dos Sertões voltará a Mato Grosso do Sul em 2022 com o slogan gigante por natureza em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. A corrida deste ano terá duração de 15 dias e será realizada entre os meses de agosto e setembro. O percurso ainda será divulgado. Bom, ontem o governador Reinaldo Azambuja confirmou a participação do Estado no roteiro da prova após reunião em São Paulo com o CEO do Rali dos Sertões, o Joaquim Monteiro. Abre aspas! Já tivemos duas edições do Rali em Mato Grosso do Sul que permitiram uma divulgação do Estado para o Brasil e para o mundo, fomentando o turismo e trazendo as pessoas para conhecer as nossas belezas naturais. Tenho certeza que desta vez será igual. Fecha aspas! Destacou o governador. Esta é a terceira vez que Mato Grosso do Sul será a rota aí do Rali. Em 2017, os competidores largaram em Goiânia e chegaram em Bonito, passando por Coxim e Aquidauana. Já em 2019, a largada da prova ocorreu em Campo Grande e os pilotos passaram por Costa Rica antes de chegarem ao ponto final em Aquiraz, no Ceará. Rapaz, eu estive lá, hein? É fantástico. Podia passar aqui em Três Lagoas, hein? Já pensou? Três Lagoas na rota. É fantástico. Você tem que ver o tamanho da infraestrutura que é montada aí no circo do Rali das Sertões e o tanto de ó que gera. É, meu amigo, tá achando que não? Porque vem turista, vem mecânico, vem piloto, vem equipe, ocupa vários setores da cidade. Pois não, senhor diretor? Acabou? Ah, eu não acredito, diretor. Ó, banho, perfuminho e vem aí pulseira de prata. Se agora. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. ETC agora. ETC agora. ETC agora. Obrigado.